Espia só pra vocês verem, ó, como que na roça, o pessoal que mora na roça, né, na zona rural, tem que ter um certo cuidado com os animais também. Espia só pra vocês verem essa arrumação aí, o rapaz deixou, provavelmente pode ser que tenha deixado assim, né, porque é um local limpo aí, vocês reparam bem, e aí o tamanduá mirim grudou no cachorro, provavelmente porque o cachorro foi tentar atacá-lo, né. E aí acontece muito, rapaz, já aconteceu o risco, já aconteceu muito com nós aqui, com os cachorros, né, às vezes a gente cria bastante cachorro no mato, e aí acontece desses cachorros saírem sozinhos pra caçar, às vezes, né, e aí a gente pensa que não encontra um mirim desde aí, um tamanduá mirim, com as garras afiado, né, que não apresenta risco nenhum esses mirim aí. Mas falar pra vocês, ele usa uma tática de defesa, e essas unhas dele grandonas assim, rapaz, onde pegue um estrago danado, se pegar num cachorro aí, se não tiver gente perto pra separar, é capaz de ele acabar, né, com o cachorro. Então sempre tem que estar de olho nos animais, principalmente aqui no Pantanal também, a gente fica com certo cuidado com esses animais, pra não acontecer igual aconteceu aí nesse vídeo aí, ó. Mas tomara que o rapaz tenha conseguido salvar o cachorro.